Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rodrigo Passos, esse é o canal Olíquo Fácil Tutorial E sejam bem-vindos a mais uma dica para vocês Em pleno 2023, vou ensinar vocês a como instalar o Mozilla Firefox O navegador secundário, entre aspas, porque o mais utilizado hoje é o Google Chrome Mas o Mozilla, muitas das vezes, é um dos mais utilizados também Principalmente quando o Google Chrome dá bugs E nesse vídeo eu vou ensinar vocês já para ir direto como instalar E depois, se algum dia você precisar atualizar, já vou ensinar nesse vídeo também Como atualizar o Mozilla Firefox Então vamos começar aí, já pedindo para vocês deixar seu like Que é muito importante e se inscrever no canal se ainda não é inscrito Então vamos começar, é provável que você tenha aí um navegador Ou o Microsoft Edge, ou o Internet Explorer Ou no caso aqui, o Google Chrome Vou usar aqui o Microsoft Edge Para a gente baixar o Mozilla Vamos entrar no Google para ficar mais fácil o entendimento Ok, agora sim você vai pesquisar por Mozilla Com dois L's E olha só, o primeiro site Mozilla.org É esse aqui que você vai clicar Primeiro link Beleza, agora você vai clicar aqui no botão azul Baixe o Firefox Mozilla e Firefox Quando são as mesmas coisas Quando alguém dizer Mozilla é o navegador Mozilla Quando alguém dizer Firefox é o navegador do Mozilla Firefox Beleza pessoal, ele baixou já Você pode clicar aqui em abrir arquivo Ou ir direto na pasta de downloads Que é onde os downloads ficam Você pode clicar na pastinha aqui Ou clicar em abrir arquivo Ou ir em documentos downloads Vamos abrir aqui Explorador de arquivo Arrastar para cá Que eu tenho duas telas E aí você vai em downloads O instalador está aqui Firefox Installer Você vai dar dois cliques nesse aplicativo E clicar em sim Para executar Ok Arrastar para cá Fechar essa pasta Aqui vem uma situação interessante Se você já tem o Mozilla instalado Ele vai pedir para reinstalar Se você está instalando pela primeira vez Ele vai dar a mesma tela Porém vai dar a opção Installer Ok Como ele já estava instalado alguma outra vez No exemplo aqui Até pede para restaurar os dados Pode deixar marcado Clique em reinstalar Ou instalar Ele vai fazer o processo de instalação Normalmente Agora basta aguardar Prontinho Ao terminar de instalar Ele faz esse processo de importação Automático E prontinho Ele abre o navegador Já está prontinho Você pode definir ele como padrão Ou pular a etapa Se você não quiser usar ele como padrão Se você não quiser usar ele como padrão Aqui também ele pede para importar as configurações do outro navegador Você pode pular a etapa novamente E aqui também você pode fazer a configuração de pegar as abas de um dispositivo E continuar de onde parou em outro Mas aqui você pode pular essa etapa Mas aqui você pode pular essa etapa também E iniciar navegação Prontinho Agora sim Você acabou de instalar o Mozilla Está pronto para uso E agora vamos na parte já de como atualizar o Mozilla Firefox Para isso pessoal Se você já tem ele instalado Está com algum bug Acha que ele está com problema Você vai fazer o seguinte Você vai vir aqui Nos três pontinhos Vai aparecer o nome Menu de aplicativo Você vai clicar aqui na opção Ajuda E clicar na opção Sobre o Firefox Automaticamente Ele vai verificar Se tiver atualização Ele vai mostrar E vai atualizar Se não tiver Que é esse caso Porque a gente acabou de instalar Ele atualizado Ele vai avisar Que está atualizado Se tiver atualização Ele vai atualizar automaticamente E assim que terminar Aparece um botão de reiniciar Quando você clica nele O navegador vai fechar E abrir novamente E ele já estará atualizado E uma última dica Uma dica extra Se você está ainda aí Não esqueça de deixar seu like Vamos fazer um pacotão completo Já com essa última dica Você tem a opção Se teu navegador Mozilla Firefox Está com muito bug Muito erro Você tem como limpar O cache e dados dele Qual faz em celular Tem também para o navegador Para o computador Para isso Você vai vir aqui No aplicativo Ajuda E aí você vai Aqui Modo solução de problemas Ele vai reiniciar O Firefox No modo solução de problemas Você clica em reiniciar Só aguardar Ele vai abrir Essa janelinha aqui E aí você clica em Restaurar o Firefox Aí ele vai falar Você deseja restaurar Para as suas configurações Padrões Você clica Restaurar o Firefox Fazendo isso O Firefox Vai apagar Todas as configurações Que tinha nele E começa do zero Você abre Makefile automático E prontinho Você acabou de Restaurar E se o seu Mozilla Tiver algum problema Geralmente Ele volta A funcionar Normal Ok Aqui ele mostra A última janela Não precisa É só fechar essa guia aqui E está prontinho Pessoal Então foram Três dicas aí Para o seu Mozilla Firefox Resolver problemas Instalar E atualizar Qualquer coisa Qualquer dúvida É só comentar Essa dica E muito mais Você vai encontrar Aqui no canal Então se inscreva E deixa seu like Não esqueça desse nome Olha que fácil Tutoriais Até a próxima Fui